Ah, eu não quero ver, não. AAAAAH! Sai! Olha que bicho feio! Olha que bicho feio! Olha que bicho feio! AAAAAH! AAAAAH! Ah, lá meus amiguinhos! Sim, sou eu, Mom Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui para jogar The True Ingredients, ou melhor dizendo, um jogo de terror na fenda do biquíni, mais precisamente no Cine Cascudo, meus amiguinhos. Sim, tem esse bicho feio e feioso aí, cabeçudo, cheio de bicho ruim, que é para ser eu, hein, que estou atacado, né, meus amiguinhos? E eu estou até com medo de jogar isso aqui, meus amiguinhos. Mas antes, meus amiguinhos, vocês sabem, a gente tem que mandar o nosso salve para os nossos membros, amendo-bombos aqui do canal, que são Fênix Games, Celina Silva, João Lopes de Jesus, Théo Henrique Machado, Marcelo Lima e Marcelo de Assis Assis. Se você quer ser um membrinho, amendo-bombos aqui do canal, tem o link aqui embaixo. Mas só se você puder, meus amiguinhos... Para, para, para tudo, meus amiguinhos! A nossa meta de likes, diminuir, meus amiguinhos, é 1500 likes, então eu conto com sua força, com seu apoio, para a gente chegar a essa meta, diz que a gente vai conseguir, diz que sim, diz que sim, diz que sim! Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não vi direito! Estamos, capitão! Vive no abacaxi, que que é isso, Patrick? É o dia normal, da fenda do biquíni, e você está com fome, querendo comer o hambúrguer de siri. Ai, eu vou fazer o hambúrguer de siri delicioso, hein? Então você decide ir ao siri cascudo, tá bom. Mais um diazinho normal aí. Então vamos ver, o que vai acontecer. Ó, entrou lá! Meu amigão Lula Manusco! O Patrick, o Patrick estava dançando aqui, hein? Eu posso sair? É, não deixou eu sair. E aí, tudo bem que eu... Ah! Ei! Calma aí, moço, eu só quero ver se... Ah! É, tá bom, ele falou ali para ficar longe dele. Se ele falou, então eu vou, né? Vou, vou, vou aceitar. É, faça seu pedido aqui. É, bem-vindo ao siri cascudo. Ah, como eu posso ajudar você? Aí, ó, só eu posso selecionar aí só o hambúrguer de siri. Eu vou pegar esse hambúrguer de siri aqui, ó. É, gostaria de um hambúrguer de siri, por favor. Encontre um local para aceitar. Que eu vou avisar quando estiver pronto. Tá bom. Ah! Tá, eu não vou ficar longe daquele lá. Vou dar uma aceitadinha aqui. Que isso, Patrick? Oxi! Tá, eu vou levantar aqui. O Patrick sumiu. Tá, e você... Eita! Deu ruim aqui, hein, gente? Olha só, esse rapaz dormiu no ketchup. É, parece divertido. Vou tentar fazer isso depois. Deve ter que tentar fazer isso depois. É, eu acho melhor não, viu? Eu acho melhor não. E aí, o Lula Malusco? Tá pronto? O meu hambúrguerzinho de siri. É, tá quase... Tá, beleza. Ele falou que eu tenho que pegar carne no lugar. E não importa o que aconteça, eu não posso acessar lá a última sala. Não é pra ir, porque vai dar ruim. Ai, ai, tá bom. E vocês sabem, devem avisar, amiguinhos, jogo de terror. Você sai! Sai nos comentários. Pra ver que hora que eu vou levar susto. Coloca seu fone de ouvido. Bota aí o tablet, o celular, a TV. Computador. Notebook. É, eu não sei se tem mais alguma coisa. Videogame. No último volume. É, mas o videogame fica na TV. Mas enfim, vocês entenderam. E vem comigo. Tá, onde que é? Ela tá... Eita! Eu vi. Eu vi. Tinha o bicho lá. Eu acho que era o seu sirigueijo. Mas o que seu sirigueijo tá fazendo por aqui, hein? Tá, peguei o negocito aqui. Será que eu vou... Será que eu vou na última porta lá, meus amiguinhos? Ah... Ah, tá. Claro. Ah, provavelmente é ketchup. Provavelmente é a sala onde eles botam o ketchup. Eu pensei que eu tinha escutado o barulho. Claro que é ketchup. Pode crer. Abriu a porta, meus amiguinhos. Ah! Ok. Eu falei pra vocês que não era pra abrir essa porta. E vocês falaram que não. Mambo Esponja, vai lá. Não vai dar nada. É... Agora vá dentro da cozinha e coloque no grill. Ô, Lula Bolus. Isso aí é o meu trabalho. Dão o cliente fazer, Lula Bolus. Que isso? Cadê eu? Cadê eu nesse jogo? Quer dizer, eu não sei se eu quero saber cadê eu nesse jogo. Porque eu tô atacado, né? Eu tô com o bicho ruim no meu corpinho. Tá, vamos fazer aqui, então. Opa, agora tá pronto. Aí, ó. Bem passadinho. Uou! Beleza. Que isso, Patrick? Tá com fome, Patrick? Uma cara que tá com fome. É, pelo menos parece. Não sei. Se sente e coma o hambúrguer de siri. Ok. Obrigado, Lula Bolusco. Vai dar 78,99. O quê? 78,99? Que isso? Ih, já aumentou, hein? 98,99. Lula Bolusco. E você tá fazendo caixa 2, Lula Bolusco. Você vai ser preso, hein? Cuida aí. Tenho dinheiro em casa. Eu posso ir lá e pegar. Você tá dizendo que você não tem dinheiro pra pagar seu hambúrguer de siri agora. Não, eu não tenho 100 reais. 100 dinheirinhos aqui. Epa! Calma, seu siri-guejo. Eu não consegui o dinheiro. Não! Nossa, eu sabia que seu siri-guejo gostava de dinheiro. Mas não tanto assim. O que você tá fazendo, seu siri-guejo? Olha o Plankton. Você está bem? Porque você está numa prisão aí, numa cela. Eu tava tentando roubar a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Mas eu falhei e o seu siri-guejo me colocou nessa jaula. Pera, pera, pera aí. Tem três peixes aqui. Tem duas estrelas, né? Tem duas estrelas. Pera aí. Tá, quantas caixas tem? São quatro caixas. É... E tem duas bolas, né? Que ele fala lá que tem... As bolas. Opa! Abriu. Tá, mas como é que são cinco caixas? Ah, tem uma no canto lá. Eu só ia mudar, eu ia diminuir. Ah, isso aqui é o pé de cabra, tá? Eu tinha visto que era o pé de cabra. Tá, agora sim, né? A gente vai conseguir arrobar a jaula do Plankton. Vai lá, Plankton. Você fez errado, hein? E tenta roubar a fórmula de siri. Mas você não pode ser preso por causa disso. Ô, Plankton. Vai na frente aí, por favor. Aí, Plankton. Tá, tem mais um cofre aqui. E o Plankton ficou, hein? Tá, é o outro negócio pra gente botar os códigos. Ah, e abriu uma sala nova aqui. Tá, tem um computador. Nossa, computador antigaço, hein? Ó, todas as senhas. É, não. Não querem pegar esse link aí, não, pra ter gift card, não. Eu vou clicar aqui, vai pedir isso aí. Que isso? Eu não quero te fazer agora. Cinco. Te fazer agora. Vou te fazer agora. Zero. Cinquenta. Cinquenta. Oito. Cinquenta. E nove. Foi. Nossa, é pra pegar a fórmula do... 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 Oh, my God. Finalmente, after all these years, I'm about to find out what makes the gravity petty taste so good. Não dá pra entender nada do que tá falando, não. Não dá pra pegar, não. PLECTÃO! 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 AAAAAAAH! Beleza! Beleza! Beleza, beleza. Tem um bichão ruim atacado. Você é louco? Cadê ele? Ah, eu não quero ver, não. AAAAAAAH! Sai! Olha que bicho feio! Olha que bicho feio, olha que bicho feio! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Cadê a saída? 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 Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Poxa, eu preciso subir, eu tô andando em círculos. Xerox, eu tô andando em círculos. Xerox, eu tô andando em círculos. É o quê? É o quê? Tá, 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 tá jogando aqui. Tá, é o G, o G, o G, o G, o G, o G. Cadê o G? Aí, beleza. Ô, 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 ô. Beleza, cadê o outro aí? Beleza, cadê o D? O D, o D, o D, o D, o D? Vamos fazer o good. Vamos, vamos, vamos. Não está vendo! Não está vendo! Não está vendo! Não tem ideia! Não tem ideia! Duas horas depois... Tá, o good não deu, meus amigos. Eu vou ter que botar... Espera aí. É... Y... U... E... Ai, foi, 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 foi! Foi, love! Shrek! Ajuda aí, Shrek! Quê? Ó, meu personagem lá atrás. É o peixinho. Êêêêê! É do clima do faroeste, ó. Nossa, mas me fizeram feio! Por que me fizeram feio e me deixou tacado? Ui! Nossa, eu estou muito feioso! Nossa, eu estou muito das trevas. Vai lá, Shrek... Acabe com esse meu eu do mal aí Olha, bonita perna aí Gostei da perna Olha o nosso personagem ali, o peixinho Vai Shrek, vai Shrek, vai Shrek É, eu sei que sou eu, né Voxi O Shrek mandou o Matrix Ainda falou, ó, ok Uou Vai se fugir de tudo Vai Shrek, eu tô aqui junto, meu Deus Vai se fugir junto, Shrek Shrek, não faz isso Não faz isso, acaba com o eu mal Não, vai se fugir de tudo Obrigado por jogar Mas então, meus amiguinhos Nossa, muito legal, muito da hora Gostei desse joguinho aqui de terror No Siricascudo, nossa, aí o bichão ali Rui, o Plankton acabou sendo esmagado Nossa, pelo sistema ali do seu Sirigueijo, mas por fim O Shrek se fugiu tudo Como assim o Shrek apareceu do Dada Do Dada, meus amiguinhos Mas então, beijinho pra todos vocês E foi Bé Tchau, tchau 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 E aí Tchau, tchau Tchau